E aí o Elay conseguiu parar de gravar não dá de vinte horas é mas é dez horas já quase e agora que eu carreguei o caminhão carregou eu e vai carregar eu e o Léo carreguei meio traseirinho aí tá bom o Léo tá encostado ali para carregar também ai 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 vamos jogar cintinho aqui para talpar nossa eu queria estar em casa dormindo já velho mas olha infelizmente não estou então não adianta chegar no lugar tem que esperar o Léo carregar ali para para ajudar a sair daqui porque a saída é meia ruim e tudo mais mais dois cintas cada pacote já era e depois embora e é dez horas já quase e nós temos aí online então terminar de amarrar aqui para se jogar para casinha tomara a Deus que eu suba com o cargo né porque senão olha além de vim carregar tarde para e não subir com ele eu vou chorar demais mas acho que eu vou subir com ele sim com o fardinho se eu pegar o fardinho para subir eu já não largo mais ele é uma pena aí eu já vou ficar com ele tchau obrigado e aí ó tava dando um talento no meu fardinho dando um grau lavemos o saída lá eu e o eu e o coruja eu lavei o carguinho também tinha que dar uma uma encerada nesse assim e pulir o para-choque para ver se sai essa marca aqui vamos ver se sai não tem massa peru nem adianta se envolver e tá aí ó e tá aí ó o fardinho ó vamos ver se agora eu fico com ele de vez vamos ver se o Márcio deixa eu ficar com ele agora que eu vou subir com ele domingo né com os meados já uns gatos eu vou subir com ele domingo e vamos ver se já ficamos com ele né é uma pena não tem o que fazer o retorno do far o retorno do far tá rapaziada olha a bagunça que tá nesse quarto olha 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 aqui ó tem 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 olha ribeiro retorno vou tirar aqui e tirar aqui ó tantararã tem devido alguém já fazem umas duas três semanas acho Vou colar lá na fordinha, lá já tem um lá, eu acho que eu já peguei uns quatro adesivos já depois que eu vim pra cá, de tanto que eu troquei, já vou fechar aqui pra não me esquecer, depois eu não esqueço, daí eu saio e já vi um, porque tá todo mundo lá na casa da vó, e ontem eu tava lá, só que tu vai ficar aqui dentro, pretinho, só que daí eu vim dormir em casa, porque daí eu queria dormir até tarde, na real dormi até tarde mesmo, me acordei era quatro horas, sai pretinho, vai pra lá, ué, vai, op, não vou conseguir sair por causa desse café, sai, 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 ué, não, manda então, Pelo menos o cachorro tem que mandar, né, ué, mas tá calor, meu Deus do céu, e daí eles ficaram postando tudo lá na vó ontem, e eu vim embora, porque eu queria dormir até meio dia e coisarada, Não trouxe nem um paninho pra colar o adesivo, tem que arrancar isso aqui, esperamos que o Marcio não fique puto com ela, tenta arrancar inteiro, eu colo lá na porta, vamos ver, Não trouxe nem um estiletezinho, nada, nem só aí, eu vou colar o adesivo aqui, vou, vou pedir um Uber, vou lá pra casa da vó de novo, lá pra mãe do Marcio, Mas tão tudo lá, o Marcio me ligou uma hora da tarde, mas daí eu tava morto, não vi, tava em coma, tem que parar de beber, eu tô bebendo demais, Tá fácil de arrancar, porque o dia todo pegando só o adesivinho, Daí a cola tá molinha, aí ó, sai que é um doce, Deixa eu botar aqui, aí, o fordinho, enfim, será chassi, coisa errada, mas não, não deu boa, e agora, vou colar em cima mesmo aqui da cola, Vamos colar retinho, porque o outro eu colei na borracha, nossa, depois que gruda nessa borracha, que vira, não desgruda mais, Então vamos colar ele retinho, assim, Vamos ver, É, mas é, É, mas é ruim de colar esse doce, É, Colada, Vamos ver se eu, Vamos ver a hora que o Marcio vem amanhã, ver se ele vai me dar um xingão ou não, Aí, ó, Carimbado, Carimbado, Que coisa, Nossa, Mijaram na roda os cachorredos do cão, Aí lá, Vemos esse aqui, Esse aqui tá feio de vida, Que coisa? To é doido nosso, Ai, Vai fazer um, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, obrigado. E o branquinho até aqui, ó. Tesão. Quero pegar uma massa de polir pra polir isso aqui pra ver se sai. Esses arranjos, né? Acabaram com o para-choque. Olha o que faz. Vamos lá. 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 Vamos lá.